Ô, negão, cada notícia, viu, que eu vou te falar, meu velho. Pelo amor de Deus, aqui em São Paulo o negócio tá esquisito mesmo, meu pai. Olha aqui, ó, protesta em favor dos animais termina em protesta em São Paulo. Ô, velho, é muito protesto. Olha aqui, ó, polícia fecha a Avenida Paulista pra evitar que manifestante feche a Avenida Paulista. Olha o aviãozinho. Nem assim, minha filha, você quer? É, como é que eu não sei o que fazer mais pra dar comida pra você? Meu Deus do céu. Ô, Cleice, me diga uma coisa, tu já arrumou filha aqui em São Paulo, foi? Meu Deus do céu, não tá vendo não, vem e chega perto pra ver. Aí, ó. Ai, tu emprenhou, foi uma porca, não foi? Ô, meu Deus do céu, isso aqui é xolinha, rapaz. É porque a Silvirina tá de férias, pegou umas folguinhas esses dias, a avóinha pediu pra eu cuidar um pouquinho dela. Agora eu não sei o que dá pra ela comer. Ô, Cleice, mas leite jamais um porco vai comer leite, né, velho? Porco come lavagem. Eu já procurei no supermercado, não tem lavagem. Ô, Cleice, e a avóinha não te disse não como é que se alimenta um porco? A avóinha sabe se é dela. Ela disse, macho, só que ela deixou anotado num papelzinho. Aí eu vacilei, a xolinha comeu o papel. Então tá aí, Cleice, compra um caderno, dá aquele de capa grossa, que é pra alimentar bem, e mete em folha aquela com o outro. É porque eu nunca queria ir por outro, macho. Se fosse pelo menos um cachorro, era mais fácil. Eu tive uma ideia, Vadinho. Já sei. Vai dar osso pra porca. Não, macho, cadê teu cofrinho? Sempre teve aqui, mano. Não, macho, não é o banco todinho, não. Eu quero só teu cofrinho. Cadê o cofrinho, macho? Ô, Cleice, tu acha que eu sou otaro, é? Tu acha que eu vou pegar meu cofrinho cheio de moedas das minhas economias do Antônio pra te dar? Não é pra isso não, macho. Deixa eu ser burro. Vai lá pegar o negócio. Pega um pano também que tu vai ver o que eu vou inventar. Eu espero que essa ideia seja de boa. Vai, vai, vai. Corre, macho. Só me observa. Preste atenção com o que é que nós vamos faturar na vida. Imagina que isso aqui é a plateia, entendeu? Lá na praça, isso aqui é o público. Só faz como se tu fosse minha ajudante, tá? Vai lá. Respeitável público, irei fazer agora o número de mágica para você, para os tês que estou assistindo aqui agora. Veja bem. Esta é uma porquinha, hein? Uma porquinha de verdade, hein? Ela caga em tudo nas pessoas, hein? O que vocês verão agora é algo impressionível. A coisa mais impressionível que vocês verão. Fica aqui quietinho, hein? Não mexa-se muito, porquinha. Joga aí, cubra para a gente fazer a mágica. Isso! Olha! O que vocês verão aqui é algo jamais visto. Sabe por quê? Porque é inédito, hein? E se é inédito, ninguém viu? Ora, vejam só. Que rufam os tambores! Que rufem os tambores! Tchau! 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 Mas Clayson, mais vadinho, vocês podem estar pensando que isso é de brincadeira, hein? Mas não é a porca de verdade, é um cofre! Então, se as pessoas que estão na rua irão depositar um real cada uma aqui, hein? E nós vamos faturar! Pegou? Eu estou ligando agora. A galera vai botar aqui, poa! Legal! Tem um negócio que a gente fatura mais. Vamos triplicar, po! Além de a gente estar correndo nosso repente zoeira na rua do D. Rafaes, vai ter show da Xolinha! Nós vamos triplicar os ganhos, bebê! Ô, velho, graças a Deus! Vamos voltar pra casa com quanto no final do mês? Trinta reais! Cadê o Elton pra ajudar a gente no truco? O Elton saiu com o Reginaldo pra conseguir as copas nós, mas mais tarde ele volta, né, velho? Não, ele chega, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar muito até ele chegar, porque aí nós fazemos um vídeo, manda pro Elton, o Elton mostra pro Reginaldo, o Reginaldo arruma o patrocínio pra nós faturar, bebê! Bora fazer isso? Vamos fazer, mas tem que pedir a avóinha autorização a ela, porque a porca é dela, né, velho? Não pode usar, é verdade. Tem que ir lá no jardim. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ensaiar muito, depois a gente vai lá no jardim se pedir autorização a ela e vamos estourar. Show da Xolinha! Vamos ensaiar! Então, bora, vamos ensaiar! Agora o pano, eu vou jogar o pano, entendeu? Então, eu vou só dar aqui, aí vai lá, tudo vai estourar, ou só joga!